Aquela porta aberta foi eu quem fechei A velha amizade foi eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a sua madre que encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, fui eu Foi livramento Fui eu te guardando Sei que sofreu, não entendeu Eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história Mas o silêncio eu decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Que tudo aquilo que não entendeu Que tudo aquilo que não entendeu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui livramento Fui eu te guardando Fui eu te guardando Fui eu 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 Iras carregar, tu vais superar tudo o que viveu em Deus, em Deus. O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar, tu vais superar tudo o que viveu em Deus. Em Deus, foi livramento, foi eu te guardando, eu sei que sofreu e você não entendeu, é porque eu estava te ensinando. Foi livramento, você só sofreu agora, eu não compliquei, também nunca, amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Eu não compliquei, nunca, amanhã me agradecerá. Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história